Chega de errar a fatoração. Nesse vídeo eu quero te ensinar uma técnica de fatoração que faz a diferença em muitos exercícios, seja em vestibular, no Enem, que é a fatoração do trinômio do segundo grau. Ou o mais comum aí a gente pode falar que é a fatoração de uma função do segundo grau ou de uma equação do segundo grau. Você sabe fatorar esses caras? Então assiste aí esse vídeo, que está muito legal e vai ser muito importante para você, beleza? Vamos lá! Olá! Esse caso típico de fatoração, que é a fatoração do trinômio do segundo grau, ele é muito relevante na resolução de exercícios. É uma técnica que eu quero te ensinar agora e com ela em mãos, na hora de fazer os exercícios de principalmente função do segundo grau, ele vai fazer muita diferença na sua vida. Que coisa mais linda! Então grave e memorize esse esquema. Só que para a gente fatorar um trinômio do segundo grau, que é esse cara aqui, três termos, está vendo? E lembra aí a equação do segundo grau ou a função. A gente usa o ax² mais bx mais c, muito comum com equação quadrática, né? E a gente consegue fatorar esse cara. Mas antes de explicar essa técnica de fatoração, eu preciso lembrar alguns detalhes com você. Um detalhe sobre equação do segundo grau, lembra? Fórmula de básicas, coeficientes, delta, enfim. Nós temos aqui numa equação do segundo grau alguns termos que são relevantes para nós, que a gente não pode deixar passar. São eles. Primeiro, eu tenho que destacar que a equação do segundo grau, ela tem essa carinha aqui, ax² mais um b vezes x, mais um c igual a zero. Essa é a equação do segundo grau. Veja que se eu escrever só o ax² mais bx mais c, eu tenho uma expressão que é um chamado trinômio do segundo grau, tá bom? E quando eu olho para essa expressão, eu tenho que já levantar a seguinte informação, que o a, o b e o c, eles são chamados de coeficientes da equação. Então, são os valores que vão aparecendo naturalmente, na hora de resolver a equação, você tem ela e você tem os coeficientes. Terceiro, os valores de x são chamados de raízes da equação. Então, x ali para nós é uma incógnita que recebe ou que vai ser determinado alguns valores para ele para satisfazer a nossa equação. Então, essa incógnita, quando a gente encontra o valor dela, nós chamamos de raiz da equação. Como nós estamos em uma equação de segundo grau, pode ser que nós tenhamos aí uma, duas ou nenhuma raiz. Isso pode acontecer de acordo com o delta naquela fórmula de básica, que é bem famosa. E para resolver, então, uma equação de segundo grau, nós vamos ter a fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva, que é aquela fórmula bem famosa. O x é igual a menos o coeficiente b, que às vezes tem que trocar o sinal dele, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por duas vezes o a, onde esse delta também tem uma formulinha. é o coeficiente b ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, vezes o coeficiente c. Eu preciso lembrar desses detalhes e também ter a sacada que existe uma técnica também para resolver a equação de segundo grau. Eu preciso lembrar disso, né? Que se eu somar as raízes, lembra que eu posso ter duas raízes, x1 e x2? Se eu somar as duas, eu tenho como calcular essa soma por meio de uma formulinha, menos b sobre a. Então, se eu posso dividir o coeficiente b, trocando ele de sinal pelo coeficiente a, eu encontro a soma das raízes. E também tem como calcular o produto das raízes com os coeficientes, fazendo o coeficiente c dividido por a. Então, essa também é uma técnica de resolução para a equação de segundo grau. Eu preciso ter isso aqui em mente, tá? Porque senão não faz muito sentido a explicação que vai rolar agora, que eu vou demonstrar, inclusive, para você essa fatoração. Muito bem. Então, com essas informações aqui em mente, lembrei certinho de todos esses detalhes, o trinômio do segundo grau, como eu disse, ax² mais bx mais c, ele pode ser fatorado da seguinte forma. O coeficiente a, que vai multiplicar a nossa incógnita x menos esse r1. O que vai ser o r1 para nós aqui nessa notação? r1 vai ser uma das raízes daquela equação, assim como o r2, tá? E veja que o x é a nossa incógnita. Então, aqui nós temos uma forma fatorada, porque eu tenho o a que multiplica esse cara e esse cara. E se você quiser marcar, já coloque essa observação aí, né? Que o r1 e o r2 são as raízes da equação, que nós vamos calcular usando a fórmula resolutiva. Então, como que a gente pode provar que isso acontece? Obviamente que olhar para isso e já enxergar isso daqui é meio monstruoso, né? Mas eu consigo provar para você fazendo a distributiva aqui. Olha que lindo. Vamos começar aqui embaixo já. O ax² mais bx mais c, ele vai ser igual. Eu vou aplicar a distributiva aqui fazendo, primeiro, a distributiva entre os parênteses. isso pode ser, depois eu multiplico o a, beleza? Então, eu vou fazer assim, x vezes x, vai ficar a vezes x². x vezes r2, só que ele é negativo, então vai ficar menos x r2. Depois, r1 vezes x, como ele é negativo, vai ficar menos x r1. E r1 vezes r2, menos com menos dá mais, então vai dar mais r1 vezes r2. E aí, depois de ter feito esse desenvolvimento, a gente pode aplicar a distributiva do a ali. Mas antes, olha a sacada. Eu vou deixar aqui o a, vou colocar como x², e vou abusar um pouquinho das fatorações que a gente veio aprendendo ao longo das últimas aulas, dos últimos vídeos que eu postei aqui no nosso canal. Então, eu vou colocar em evidência, primeiro, esse cara aqui, o menos x que aparece nessas duas parcelas, nesses dois termos aqui. Então, eu vou colocar o menos x em evidência, pois ele vai multiplicar o r2 mais o r1. Ou r1 mais r2, como eu estou somando, não vai fazer diferença a posição desses dois aqui. Mais aquele r1 vezes o r2. Mas por que eu fiz isso? Porque antes de passar multiplicando o a, antes de passar multiplicando, lembra que nós temos a soma e o produto? Que se eu somar as raízes, eu posso trocar pelo coeficiente b dividido por a, só que o b é negativo. E o produto eu posso trocar por c sobre a. E olha que lindo, então, o que eu vou fazer agora. Perceba que aqui eu tenho a soma das raízes. E aqui eu tenho o produto delas. Ah, fala a verdade. Não tem como falar que isso é maravilhoso, né? Que lindo, cara. Eu vou trocar, então, essa parada toda aqui. Eu vou trocar. No lugar da soma das raízes, eu vou colocar, então, menos b sobre a. E no lugar do produto, eu vou escrever c sobre a. Olha que lindo. E agora eu vou aplicar a distributiva do a aqui. Opa! Aqui, que é um termo aqui. Nós temos outro termo aqui, que eu vou multiplicar pelo a. E o último termo lá. São só três termos. Trinômio, né? Três termos. Então, eu vou aplicar esse a distribuindo. Ali vai ficar a x ao quadrado. Aqui já vou adiantar um pouquinho. ó, menos com menos vai dar mais, né? Então, vai ficar mais a vezes x vezes b sobre a. Mais a vezes c sobre a. Apenas apliquei o a multiplicando em cada termo. Agora, olha que coisa linda que vai acontecer. O a nós vamos poder simplificar aqui, ó, nesse termo e nesse outro termo, já que eles estão dividindo e multiplicando, né? Esse a com esse, esse a com esse daqui. Veja, eu dividi o termo com o termo, porque só tem multiplicação ali, né? Então, vai ficar ax² mais x vezes b. Ah, eu vou trocar por bx, que dá na mesma. Ordem dos fatores não altera o produto. E sobrou o c. Que coisa linda! Veja, eu cheguei... Ah, mas você chegou na mesma coisa. É óbvio que a minha ideia era essa. Era mostrar pra você apenas que se eu aplicar a distributiva, eu chego naquela equação. Olha lá, que coisa linda. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Né? Naquela expressão, né? Ainda não tá igualada a zero, não tá igualada a nada. Então, apenas uma expressão, tá? Ou trinômio, conforme a gente já citou lá em cima. Olha que lindo, cara! Que coisa maravilhosa! Então, a gente precisa memorizar que um trinômio do segundo grau pode ser fatorado da seguinte forma. O ax² mais bx mais c, seja numa equação ou numa função quadrática, você vai poder colocar o coeficiente a multiplicando x menos a primeira raiz, que na definição lá eu coloquei r1, mas você pode usar x1, x2, sem problemas, vezes x menos o x2. Então, essa técnica de fatoração, a gente precisa memorizar que um trinômio pode ser escrito dessa forma. Isso ajuda bastante, porque muitos exercícios, principalmente no Enem, os caras colocam as raízes da função e pedem para você determinar ela para achar um outro ponto e tal. Então, você tem as raízes, o que você faz? Substitui elas nessa forma fatorada para encontrar a função. Ele vai dar uma dica lá para encontrar o A e tudo mais. Tá bom? Então, nesse vídeo era para mostrar essa transformação do trinômio em uma fatoração. E vamos treinar como isso funciona. Vamos pegar aqui um exemplo. E eu sei que a gente pode resolver por soma e produto. Tem gente que já faz até de cabeça essa equação quando transforma em equação de segundo grau. Mas eu vou fazer tranquilamente aqui usando a fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho aqui essa situação e eu sei que para fatorar ela eu vou ter que pegar o coeficiente A, que eu já sei que é 1. Olha lá, está 1x². Então, vai ficar o valor de x menos o x1 vezes x menos o x2. Ou seja, eu preciso encontrar as raízes. Esse é o grande lance para a gente fatorar. Eu já estou com essa fatoração aqui na minha cabeça, já decorei. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou separar os coeficientes. Antes de separar, deixa eu só fazer um detalhe. Como eu vou calcular as raízes? Eu não posso calcular as raízes da expressão simplesmente. Eu tenho que adaptá-la a uma equação. Como que eu faço isso? Igual a zero. E agora eu separo os coeficientes. Então, eu tenho lá o coeficiente A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 6. Separei os coeficientes com cuidado para não confundir sinal e tudo mais. Separei os coeficientes. Vou calcular primeiro o Δ, que usa aquela formulinha. B² menos 4 vezes A vezes C. Então, nós vamos ter aqui B² menos 5², 25. 4 vezes 1 vezes 6, 24. Como o sinal é negativo, descobrimos, então, que o Δ é igual a 1. Descobrimos não, né? Calculamos, né? Δ é igual a 1. Agora, eu vou colocar na fórmula de Bhaskara. x é igual a menos o coeficiente B, quer dizer, vou trocar o B de sinal, mais ou menos a raiz quadrada do Δ, que é 1, dividido por 2 vezes A, que vai dar 2. Ou seja, essa continha vai ser 5, mais ou menos 1, dividido por 2. Logo, nós vamos ter a primeira raiz, eu vou fazer a continha de mais, que vai dar 6 sobre 2, que vai dar 3. E a segunda raiz, eu vou fazer com a continha de menos. Não é essa ordem, tanto faz. Você pode fazer menos primeiro, mais depois, não muda, tá? Isso aqui vai ficar igual a 4 sobre 2, que vai dar 2. Determinamos, então, as duas raízes, que poderia até ser feita por soma e produto, porque está bem facinho. E aí, eu vou simplesmente trocar aquela escrita, onde vai ficar o coeficiente A, que multiplica x menos uma das raízes, vezes x menos a outra raiz. E a ordem, tanto faz, né? Então, uma deu 3, outra deu 2. Se eu tivesse trocado, ia multiplicar mesmo, né? E como aqui o coeficiente A é 1, só para deixar mais organizadinho, x menos 3 vezes x menos 2. Se você aplicar a distributiva aqui, você vai chegar nessa equação. Lindo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Então, é uma forma de fatorar esses caras, esses trinômios do segundo grau. Vamos para mais um exemplo para fixar bem esse conceito. Olha lá. Aqui nós vamos colocar a equação 2x² menos 8x mais 6 igual a zero. separar os coeficientes A, B e C. Legal. Um detalhe aqui, se você está lembrando aí dessa matéria de equação de segundo grau, você sabe que poderia já simplificar tudo isso aqui por 2 para resolver a equação. Na expressão, não. Na expressão, já mudaria tudo. Porque nós que a gente tem que colocar o A aqui. O A vale 2. 2 vezes x1, x menos x2. Se eu simplificar por 2, o resultado das raízes não muda. Mas isso é conversa para outra hora. Vamos resolver aqui a equação com os valores que nos foram passados. Então, eu vou calcular primeiro o Δ, que é o B² menos 4 vezes o A vezes o C. Então, 8 vezes 8 vai dar 64. Menos com menos dá mais. 4 vezes 6, 24. Vezes 2, 48. E essa diferença aí vai dar, então, 16, que é o valor do nosso Δ. É o tanto que falta para chegar ali do 48 ao 64. Coisa linda! Agora, olha o que a gente pode fazer. Primeiro, o x é menos B. Já pode trocar de sinal direto aqui se você quiser ganhar tempo. Mais ou menos, a raiz quadrada de Δ já pode colocar 4 aqui para ganhar tempo também. Dividido por 2 vezes A, que é 2. Cuidado para não colocar 1 aqui. Agora, é 2 o nosso coeficiente A. Isso aí vai ser igual a 8 mais ou menos 4 dividido por 4. Então, nós vamos ter aqui a primeira raiz. Eu vou fazer a continha de mais, porque eu acostumei. Desde a época que eu estudo na escola, lá do nono ano e tal, as pessoas me ensinaram desse jeito. Estou levando. Então, vai dar 12 dividido por 4, que vai dar 3. E a segunda raiz, eu vou fazer a continha de menos, que vai ser 8 menos 4, dividido por 4, que vai dar 4 sobre 4, que vai dar 1. Encontrei, então, as duas raízes. 3 e 1. Coisa linda! Agora, eu vou simplesmente trocar naquela regra. Mas agora, olha o detalhe. É o coeficiente A que multiplica x menos uma das raízes, que eu achei lá, que é o 3, vezes x menos a outra raiz, que eu calculei. Ai, que mania chata de falar achei! Eu calculei a outra raiz, que é 1. E aí, eu tenho já a forma fatorada. Ah, precisa aplicar distributiva? Não! Se você aplicar distributiva aqui, você vai voltar para isso, né? Então, desnecessário. A forma fatorada, você já tem ela aqui bonitinha. Que coisa linda! Bom, então, fica essa dica. Essa já é mais aprofundada de todos os casos de fatoração. Essa daqui já é o que se aprofunda um pouquinho mais, né? Onde ela é utilizada, principalmente para fatorar uma função do segundo grau ou a função quadrática. Grave no coração essa dica, porque você vai encontrar um exercício desse e você ainda há de me agradecer. Você é louco, cachoeira! E é isso aí, então. Bons estudos! E não esqueça de curtir nosso vídeo, compartilhar com os amigos que estão estudando, tá bom? Se inscrever no nosso canal, isso é importante, ajuda bastante a gente. Bons estudos para você aí e até mais! E aí E aí E aí Obrigado.